De onde veio a ideia de fazer Cavalona? Porque na sua música você fala Cavalona e essa palavra ficou... É sério? Eu juro por tudo que é de mais sagrado. Cavalona nasceu da minha Cavalona? Exatamente. Bad Royalties. Por isso que é esse sucesso todo. É paródia. É paródia. Bad Royalties. Paródia. Bad Royalties. Sabia que era paródia. Paródia. Zug Zug também, mentira. Zug Zug é uma música original. Paródia ou a glória. Vai pedir royalty. Sim. Não, eu vou cantar um método aí de Zug Zug e Cavalona no Música Boa. Nossa! Já ganhou? Estouro. Você vai ganhar. Já ganhou. Já ganhou. Foi, quem? Indicada três vezes? Oito. Amor, oito. Adiciona cinco aí, ó. Ela é mais indicada junto com a Anitta no Prêmio Multishow. Inclusive, tem uma categoria que você tá indicada duas vezes, né? Sim, é verdade. Não, é porque assim, no ano passado… Agora pode falar porque já passou, né? Mas você viu, ano passado fizeram uma revolta no Twitter. Foi, Anitta. Vamos com a verdade. Vamos falar, vamos falar. Vamos com a verdade. Eu acho que valorizar esse álbum é uma coisa que é um passo de cada vez. E realmente, eu me senti em determinado momento muito injustiçada, sim. Devo dizer que eu já vinha entregando trabalhos de altíssimo nível. Mas… Mas amiga, agora você não deu um passo, né? Entretanto… Eu não fiz ainda. Eu preciso ter meu álbum nacional que fala quem eu sou, de onde eu vim. Que tipo assim, enquanto eu não fizer isso, várias coisas não vão vir. Eu já brisava nisso antes do álbum existir. Então eu meio que entrei no álbum querendo que ele fosse isso. Então assim, vou falar o quê, né? E fica, mas assim, você não subiu um degrau. Você subiu logo 15. Indicada, oito. Categorias. Apresentadora do prêmio. É um investimento, né? Vai fazer uma música boa. E onde saiu todo esse dinheiro? Eu fico trabalhando no job, eu sou capricorniana. Amiga, a gente trabalha. Nossa, Ana Clara, você não deixa eu falar, né? A gente trabalha, amiga. Meu Deus do céu, gente. Essa mulher não deixa. Fala, fala. Você quer dar entrevista? Quer fazer entrevista só você? Não, vou deixar você falar sozinha. E a foto do ovo, depois que engajou, você arquivou por quê? Aí, tá vendo o que você fez? Viu? Era essa a pergunta. Essa era a pergunta que ela tinha guardado pra você, ela não fez. A gente não vai entrar no tema do ovo hoje? Eu não ia fazer essa pergunta, você não percebeu, não? Essa pergunta é perfeita, amiga. Eu não gostei. E eu, hein? A pergunta que você viu. Ó, que linda! Ó, que linda! Para, gente! Olha, esse vídeo é tudo pra mim. Amiga! Eles pegaram um momento muito desprevenido, sabe? Me fizeram pra fazer esse vídeo na hora, eu não gostei. E você sabe que gente pegana não gosta de ser pegana desprevenida. Exatamente, ainda mais que um ovo, né? Amiga, para, deixa o seu ovo. Eu queria saber se isso já aconteceu também com você, sabe? De achar que podia colocar um certo tipo de roupa.